é isso aí galera maravilha eu tô aqui no granja o leandro ao leandro aqui ó do ronda lucivic e o paulo da tucson da tucson os caras vão falar que é carta marcada viu então gente o que acontece o carro tava fazendo 5 5 e meio agora conseguiu fazer 17 com 2 litros que a gente saiu de lá com o vídeo que eu postei mas aqui no grajão é o seguinte é muita subida muito travado nós estamos aqui no bairro mesmo no bairro mesmo sem frescura mostra ali a quilometragem que nós chegamos a atingir beleza olha lá ó 17.7 com 2 litros de gasolina é isso que eu ia falar subida 17.7 com 2 litros quase 9 né quase 9 pra quem tava fazendo 5 no álcool e com ar condicionado ligado detalhe né detalhe gente pode ir que é de confiança não tem não tem segredo não tem mistério não tem maracutaia mas a montagem lá é tudo gambiarra não aqui gambiarra nada tudo e rapidinho pra fazer né meia hora né meu Deus do céu é o mais doído de tudo é isso 4 horas de serviço mas compensa mas também porque porque é bem instalado com certeza e agora eu falo né não é porque o aparelho tem que ficar escondido que você não vê o aparelho é porque o aparelho ele não tem que aparecer mesmo com certeza e tem que aparecer economia com certeza é o principal o intuito dele é esse né economia se é bonito se é cheio de maracutaia não é um negócio simples mas com qualidade isso é o mais importante maravilha leandro vou perguntar pra você uma coisa perdoa a força seu carro nada pelo contrário ganha potência é porque o pessoal fala assim mas não vai ficar fraco não 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 pelo contrário gente ganha potência pode fazer eu vou explicar galera porque que ganha potência eu vou explicar porque o aparelho ele tá instalado com uma regulagem tão assim eu vou dizer estequiométrica né é um modo mais difícil mas a regulagem é tão fina que é feito no aparelho que ele leva só o gás da gasolina então você rela no acelerador o carro já tem resposta na hora automaticamente ele vai te trazer economia por conta disso então assim melhor o que melhor desempenho do carro a economia não mexe no motor não nada nada parte elétrica mecânica de fábrica do jeito que filtro de ar tem que tá novinho vela tem que tá bom mas o funcionamento é perfeito vocês voltaram ontem lá do lado do diadema que vocês foram fazer lá na minha oficina e hoje eu vim fazer aqui no grajaú eu venho no lugar vou atender meu cliente no lugar também aí fala Luiz quanto você vai cobrar pra vir aqui aí você vai ligar lá e vai conversar porque aí a Fabiana minha esposa lá que faz todo esse trâmite aí eu vim aqui no grajaú porque o grajaú tá bem pertinho da gente então não tem custo pra vir aqui no grajaú até prefiro porque lá na oficina o pessoal fica me chamando muito verdade atrasa um pouquinho tem que dar atenção pra oficina também né mas gente pode vir fazer o km2 sem medo sem medo sem preocupação pode vir que é garantido é 10 não é km2 não é km10 ai tá vendo esse cara aqui o Leandro e o Max fizeram uma farra o Paulo fizeram uma farra ontem um vídeo lá que a gente quando eles ficaram falando eu ia fazer as perguntas nem deu os caras me atropelando aí a galera pensa que é tudo montado é montagem não nem é montagem nem tamo ganhando nada pra fazer esse vídeo não até porque se fosse pago pras pessoas falarem tinha que tá com muito dinheiro não tinha tinha que você tinha que tá patrão é e aí é o sistema gente é só pra fazer economia todo mundo tá precisando a sociedade tá clamando com certeza nós tava vendo a televisão aqui agora o da Atena falando assim ó vai pro Guarujá mas pisa pouco porque a galinha tá caro só que quem tem km2 tá economizando vai com ar condicionado ligado usa o carro muito mais vezes né e vai sem medo tranquilo então assim pode fazer o km2 com certeza com certeza aprovado tá de parabéns tá de parabéns palavra de quem fez aqui ó não é o Luiz não é o segundo professor Pardal aqui entende aqui entende hein o duro é aguentar as piadinhas desses caras porque tem uns perseguidor lá que fala que é tudo balela que não funciona que esse negócio aí de vapor de gasolina é o vapor de gasolina? não tem nada a ver vem conhecer o km2 que você vai ver vem conhecer pra crer cara é bom muito bom muito 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 ó o telefone é 011 95708 7471 011 95708 7471 falei bem devagar que é pra você pegar liga lá faz um agendamento tira suas dúvidas e ó janeiro agora depois do dia 15 eu vou pra Uberaba eu vou pra Espírito Santo Vitória do Espírito Santo Brasília vou pro Mato Grosso do Sul e vamos rodar uns pedaços do Brasil aí levando essa tecnologia porque a minha ideia é o que? é levar o aparelho pras pessoas conhecerem vou consolidar o aparelho até que todo mundo venha conhecer e saber que o negócio é de verdade vai ter franquia no Brasil todo fica tranquilo desculpa o terror pelo Luiz e o mais importante ele só vai falar de dinheiro com você depois que ele está lá e fazer o teste se você não gostar você não vai pagar ele vai tirar o aparelho e vai pra casa dele aqui não tem esse negócio de você pagar antecipado dá sinal não é porque como é que funciona isso daí que você falou meu amigo vamos instalar o aparelho eu vou levar lá umas 3 a 4 horas instalando você vai acompanhar ali faz suas perguntas tudinho passa a passo paro pra te responder suas perguntas instala o aparelho tira toda a gasolina Paulo por favor pega essa gasolina aí coloca 2 litros e depois aqui a gasolina roda até acabar vai colocar completar o tanque para gente voltar agora agora paramos aqui ó acabou combustível já ficou provado que o carro deu resultado deu resultado vamos colocar e depois o resultado depois dos outros dias também que é muito mais importante que não adianta né vai funcionar hoje depois não funciona tem que funcionar direto porque o sistema é assim é o estado de prova para você que está funcionando e beleza tiver que fazer algum ajuste alguma regulagem beleza a gente vai ajustar fazer o que tiver que fazer tem garantia de um ano de um ano não tem problema se você quiser vou vender o carro tira põe no outro carro assim para você que instalou o aparelho o primeiro aparelho vende o carro com o aparelho e tudo depois o seu segundo aparelho é mais barato para você né beleza e outra e outra se der problema super fácil rápido simples de não deixa na mão né de desconectar não te deixa na mão não te deixa na mão é porque o pessoal tem esse medo né se parar comigo não vai não é só uma coisa que é só o Luiz que mexe muito simplesinho ali de desligar duas mangueirinha facinho travou um atirou um fuzil o carro volta a ser o que era mas é Leandro essa simplicidade toda essa economia toda a pessoa só vai saber se vim fazer se vim fazer vem 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 pra KM2 que você não vai se arrepender é ver pra crer é ver pra crer e nós estamos aqui pra aprovar e você que tá duvidando eu vou te falar uma coisa é com dúvida que é bom que aí o cara quanto mais duvidar aí é melhor ainda que foi a gente foi pra lá ontem com muita dúvida chegou lá hoje estamos aqui satisfeitos com meio assim né mas agora eu tô aqui ó fazendo dando resultado um abração a todos 2020 de vitória vamos pra KM2 economizar só tá economizando quem tem KM2 valeu Deus abençoe galera maravilha